Nos termos de parágrafo, em meio do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua substituição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondências. Oficio do Sr. Bilac Pinto, secretário de Estado, do Estado e de Secretaria do Estado e do Governo, prestando informações relativas ao requerimento nº 3.316-2019. Passa a terceira fase do dia que é compreendido o recebimento, discussão e votação da posição da comissão, sobre a mesma requerimento... Esses dois não são dos outros... Se ele disse, Sr. Presidente da Comissão de Passação Popular, a prática que ele subserve requer do assinamento no sermo do artigo 100 para o fim do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater sobre os possíveis prejuízos a serem suportados pela população do município do Cerro, notadamente, e remanescentes quilombolas e os pequenos produtores locais, dentre outros, diante da eminente exploração minerária na região pela mineração CONEMP, limitada em empreendimento conhecido como Projeto Cerro. Deputado Cleitinho Azevedo. Votação e requerimentos, deputado, se aprovar nesse comissão, aprovado. Requerimento do deputado Alex Santiago. Sra. Presidente da Comissão de Passação Popular, deputado, e a excelência no sermo do artigo 100, parágrafo 9, combinado com o artigo 233, parágrafo 12, do Regimento Interno, que seja encaminhado ao secretário de Estado, Planejamento e Gestão, pedido de informação sobre a execução orçamentária no exercício 2019 dos programas Minas mais resiliente, regularização ambiental, gestão e desenvolvimento sustentável e recursos hídricos, proteção das áreas ambientais conservadas, da fauna e da biodiversidade forestal, saneamento e vida, ampliação da cobertura em áreas de concessão da Copasa e Copa Nor, parragens de Minas, programa de desenvolvimento do Norte e Nordeste, desenvolvimento de atividades de educação, capacitação e pesquisa aplicada em águas, infraestrutura rural, gestão ambiental integrada e desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Em votação, requerimento do deputado Sra. Presidente da Comissão, aprovado. Passo a presidência do deputado Castro para leituras de requerimento de minha autoria. Se ele disse, Sr. Presidente da Comissão para a Associação Popular, deputado Sra. Sra. Presidente, no termo do artigo 100 para o 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater as consequências da medida provisória do 905-2019, que extingue o registro de 14 profissões, como as de jornalistas, radialistas, publicitários, bancários, sociólogos, artistas e outras categorias profissionais, conforme a solicitação do Sindicato de Jornalistas e Profissionais de Minas Gerais. Posso fazer a leitura de todos, Castro? Sra. Presidente, da Comissão para a Associação Popular, deputado Sra. Presidente, requerimento a excelência no termo do artigo 100 para o 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater as propostas de marca regulatória de saneamento base que tramitam no Congresso Nacional. Sra. Presidente, da Comissão para a Associação Popular, deputado Sra. Presidente, requer a excelência nos termos regimentais da retirada de tramitação do requerimento em comissão nº 56-23-019. Sra. Presidente, da Comissão para a Associação Popular, deputado Sra. Presidente, requer a excelência nos termos do artigo 103 para o 3º do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública e seja encaminhada a Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Senado de Pedido de Providência, para que seja elaborado o desenvolvimento e desenvolvido um programa de educação ambiental nos municípios de Angelândia, Capelinha, Minas 9 e Turmalina, em parceria com a Superintendência Regional de Ensino de Amantina, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, Amaté, Secretaria do Estado de Cultura e Turismo, Prefeituras Municipais, Entidades e Sociedade Civil. Sra. Presidente, da Comissão para a Associação Popular, deputado Sra. Presidente, da Comissão para a Associação Popular, deputado Sra. Presidente, requer a excelência nos termos do artigo 103 para o 3º do Regimento Interno, que seja encaminhada a Copada Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais, Copa 9, pedido de providência para instalação de estação de tratamento de esgoto na comunidade rural de Alfredo Grácio, em Araçói. Sra. Presidente, da Comissão para a Associação Popular, deputado Sra. Presidente, requer a excelência nos termos do artigo 103 para o 3º do Regimento Interno, que seja encaminhada a Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, C.A., para pedido de providência para a execução de emendas relativa à construção de barragens e reservatórios de bacia do Rio Fanado, uma vez que a cota orçamentária já está aprovada pela Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG. Sra. Presidente, da Comissão para a Associação Popular, deputado Sra. Presidente, da Comissão para a Associação Popular, deputado Sra. Presidente, requer a excelência nos termos do artigo 103 para o 3º alinhado ao Regimento Interno, que seja encaminhada a Secretaria do Estado de Cultura e Turismo, seculte, pedido de providência e realização de circuito cultural entre cantos, a beira do Fanada, em Minas, Nova, Capelinha, Turmalina e Angelândia. Sra. Presidente, da Comissão para a Associação Popular, deputado Sra. Presidente, requer a excelência nos termos do artigo 103 para o 3º alinhado ao Regimento Interno, que seja encaminhada a Câmara dos Deputados em Brasília, pedido de providência para que não se façam cortes orçamentares nos programas federais referentes à convivência com a seca e ao combate à crise e às idas executadas no Estado de Minas Gerais. Sra. Presidente, da Comissão para a Associação Popular, deputado, que se subscreve, requer a excelência nos termos do artigo 103 para o 3º alinhado ao Regimento Interno, que seja encaminhada ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas e GAM, pedido de providência para que sejam fiscalizadas as outorgas de águas concedidas no Instituto de Integrância da Bacia do Gato do Rio, Fanada, Minas, Nova, Tomalina e Angelândia e Capelinha, com vistas a assegurar a quantidade e a qualidade das águas para os múltiplos usos existentes na região, tendo em vista o quadro de degradação ambiental em que se encontra a bacia. Sra. Presidente, da Comissão para a Associação Popular, deputado, que se subscreve, requer a excelência nos termos do artigo 103 para o 3º alinhado ao Regimento Interno, seja encaminhada ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas e GAM, pedido de providência para que seja realizado o diagnóstico de bacia hidrogrado do Rio, Fanado e avaliada a necessidade de declarar situação crítica de escassez hidro na região, com vista a minimizar os efeitos das secas, minorar a situação de grave degradação ambiental, atender aos usos prioritários e minimizar os impactos sobre os múltiplos usos de água nessa bacia. Sra. Presidente, da Comissão para a Associação Popular, deputado, que se subscreve, reflete a excelência nos termos do artigo 103 para o 3º alinhado ao Regimento Interno, que seja encaminhada ao Instituto Estadual de Florestas e EF, pedido de providência para que seja articulado junto à Companhia de Polícia Militar e Meio Ambiente e instalação de postos de fiscalização na região do Alto dos Bois, no município de Angelândia, com vistas a assegurar o cumprimento da legislação ambiental e atenuar a situação de degradação em que encontra a bacia hidrográfica do Rio Fanado. Sra. Presidente, da Comissão para a Associação Popular, deputado, que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 alinhado ao Regimento Interno, que seja encaminhada ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas e GAM, pedido de providência para que seja criada o subcomitê de bacias hidrográficas do Rio Fanado, vistas a organizar a gestão de recursos hídricos nessa subbacia. Também ao presidente da Passação Popular, deputado, que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a 3ª alinhada ao Regimento Interno, que seja encaminhada à Companhia do Sineamento de Minas Gerais, COPAS, a pedido de providência para a expansão do programa Promananciais, incluindo a bacia hidrográfica do Rio Fanado e dos demais rios que formam a bacia do Rio Araçuaí. O deputado, que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a 3ª alinhada ao Regimento Interno, que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento dos Sentados, sem mais de pedido de providência para elaborar a execução do projeto de proteção e recuperação das nascensas de cerca de 40 cortes da bacia hidrográfica do Rio Fanado. Também a Comissão de Passação Popular, deputado, que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a 3ª alinhada ao Regimento Interno, que seja encaminhada ao Secretário do Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, pedido de providência para apoiar, por meio do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, fundir projetos relacionados à realização da bacia do Rio Fanado, a revitalização do Rio Fanado. O deputado, que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a 3ª alinhada ao Regimento Interno, que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sem mais de pedido de providência para apoiar, por meio de Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Geográficas do Estado de Minas Gerais, FIDRO, projeto relacionado à revitalização da bacia do Rio Fanado. O deputado, que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a 3ª alinhada ao Regimento Interno, que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEDES, pedido de providência para que elabore um plano executivo de contenção das enxurradas e drenais das águas e chuvas, com a adoção de técnicas e proteção agropecuária adequadas, junto à entidade do Centro de Agricultura Familiar Vicente e Nica, CAVE, Prefeituras Municipais, Sindicatos Rurais, Patronais e Trabalhadores. O deputado, que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a 3ª alinhada ao Regimento Interno, seja encaminhada à Companhia do Senaiamento de Minas Gerais, Copasa, pedido de providência para ampliar a capacitação das estações de tratamento de esgoto, a capacitação das estações de tratamento de esgoto no município de Capelinha, Minas Nova, para atenuar a situação de degradação ambiental em que se encontra a bacia hidrográfica do Rio Fornado. O deputado, que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a 3ª alinhada ao Regimento Interno, que seja encaminhada à Companhia do Senaiamento de Minas Gerais, Copasa, pedido de providência para realizar o monitoramento constante das estações de tratamento de esgoto e instalação de alternativas para que elas não deixem de funcionar por falta de energia elétrica. Deputado, que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a 3ª alinhada ao Regimento Interno, que seja encaminhada a Copasa, Serviço de Senaiamento de Base do Norte e Nordeste de Minas Gerais, Copanó, pedido de providência para que seja regularizado o funcionamento da estação de tratamento de esgoto no município de Angelândia, com vistas a atenuar a situação de degradação ambiental em que se encontra a bacia hidrográfica do Rio Fornado. Muito obrigado, deputado. Doutor Jean Freire, em votação os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Doutor Jean Freire. Muito obrigado, deputado Cássio. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária e termina a laboratura.